Olá, minha gente, eu sou Valéria Guerra Reiter, escritora, atriz, diretora teatral, poeta, historiadora, professora e colunista do Brasil 247. Eu apoio a TV 247 e o seu jornalismo progressista e democrático. E você, já apoia a TV e o jornalismo 247? Se não apoia, venha paz e luz. E você, já apoia, venha paz e luz. E você, já apoia, venha paz e luz.